Eu tinha uma amiga, o nome dela era Joana, a minha melhor amiga, mas onde ele até fiquei embora, eu era bem longe. Eu fiquei muito triste, aí eu conversei com todo mundo de guardar o lugar dela. Quem sabe ela voltar um dia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar com barbantes. Em vez de desenhar com lápis, a gente vai fazer um desenho com barbantes, certo? Mas antes eu preciso ver onde que eu coloquei as tesouras. Não achei, pessoal. Eu vou procurar com outra professora. Com outra professora? Oi, professora. Vinha vindo na sua sala. Trouxe uma aluna nova. Oi, seja bem-vinda. Pode entrar que eu vou buscar uma coisa, tá? Boa tarde. Eu não queria ficar se sentar aí. Porque eu quis. Você acha que pode fazer tudo o que quiser? Acho. Você é um aluna nova? Claro. Por quê? Eu tenho cara de velha? Tem jeito de ser chato. Chato é você. Ele não é chato. Sabeu que no lugar tem dona? Sim, tem dona. Eu. E aí, menina, você sabe que essa escola é perigosa? Perigosa como? Sabe que uma vez a professora arrancou o olho de uma criança para só brincar com uma bolinha de gude? Ela usou o olho para brincar de bolinha? Sim, a menina ficou cega. E quando ele cortou o pé do João? Ela cortou o pé do menino? Só para fazer um pé de moleque. Lembra quando ela cortou o dedo da Maria? Cortou o dedo da Maria? Só para fazer um dedo de moça. Dedo de moça? O que é isso? Doce. A professora é que nem bruxa. Ah, eu acho que eu vou embora. Por quê? Você é tão legal. Isso não importa. Se ela faz alguma coisa comigo. É mesmo, ela pode cortar sua cabeça. Mas por que ela ia fazer isso comigo? Para ele jogar futebol. É mesmo. Furou a bola ontem. Pessoal, cheguei. Vamos começar? Pessoal, cheguei. 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 Legenda Adriana Zanotto